Quem é que não quer ouvir a palavra jovem quando conversa com você? Nossa, como você está jovem, nossa, como você está bem. Juventude é uma palavra que não importa a idade, quando você escuta é uma delícia. E tempo de rejuvenescer é agora, outono e inverno. Por isso que a nossa dica de hoje é da Adriane Borges. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional há 28 anos fazendo isso, rejuvenescimento. Tanto é que você está uma jovem. Uma jovem, já passei dos 50. Mas eu me sinto, acho que com uns 35. Toda a energia. E é uma coisa que eu gosto muito, sabe, Fabiola? De poder tratar, de dar o bem-estar ao meu paciente. Porque é tão bom. Ele vem às vezes, não estou me gostando. E você poder dar esse retorno de resultado. Nós trabalhamos aqui com resultado. E é o que eu gosto, de dar resultados. Então, agora é a melhor época de começar o tratamento facial com laser. Eu sempre misturo. Eu não faço só um procedimento. Porque não existe um procedimento que dê o resultado que a gente quer. Todo aquele resultado. Então, eu sempre misturo protocolos. E agora vem uma época maravilhosa. Eu, nós estávamos conversando há pouco. Eu já estou sentindo falta do laser. Porque eu acho que o laser dá um boom lá nas células. E fazem com que elas realmente fabriquem mais colágeno. Então, eu faço uma mistura da radiofrequência, da criofrequência, carbox e o laser. O laser é formidável. Eu uso, às vezes, alguns peelings também. É que não é uma receita de bolo, sabe? Por isso que eu gosto que as pessoas venham, que elas façam avaliação. Que elas me passem a queixa principal. Porque a minha queixa pode ser diferente da tua. Eu posso olhar para ela e dizer assim, ela está com olheiras. E as olheiras não incomodam ela. Mas o que incomoda ela é o nasogeniano. Aquelas ruguinhas nasogenianas. Ou, às vezes, a papada que está incomodando. Então, é por isso que é legal esse bate-papo. Essa conversa, essa avaliação. Para mim ver o que ela veio procurar. O que está incomodando. E é tão engraçado. Porque a gente vai envelhecendo. E a gente envelhece todos os dias. Mas, de repente, a gente tira uma foto. E aquela foto é marcante. Gente, como isso acontece. Eu estou nessa fase. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Gente, é tão fato isso. Porque não adianta a gente lutar contra o tempo. O que a gente precisa... O tempo passa. O que a gente precisa é ter as armas corretas. Para que... Não é que tenha esse retardamento do tempo. Mas o anti-envelhecimento é fato, não é, Adri? A gente vê resultados aqui na clínica. Gente, eu estou aqui há oito anos. A Adriane Borges tem um resultado excepcional. Às vezes a gente fala assim... Não, não é possível. Levantar o nariz. Não, não é possível. Gente, é possível. Sim. É possível. Uma das coisas que eu mais faço. Adoro fazer isso. Remodelar o narizinho. Por quê? Porque o nariz, se a gente levanta... A gente melhora tudo isso aqui. Os lábios, o naso geniano. Então, realmente, dá muita diferença. Eu faço muito isso. Eu adoro tirar as fotos antes e depois do tratamento. Porque isso ocorre. E, assim, a gente consegue retardar o envelhecimento. Lógico que, assim, eu já passei de 50. Não vou ter mais face de 35. Mas eu consigo... Mas a sua pele é de 35. Mas eu consigo estar bem na idade que eu tenho. E é essa a minha proposta. É trabalhar com resultado, com qualidade. E, assim, deixar vocês bem na idade que cada uma tem. Entendeu? Ah, eu tenho 60 anos. Eu vou deixar você bem aos 60. Ah, eu tenho 70 anos. Eu vou deixar você bem aos 70 anos. A tua pele vai ser uma pele viçosa, uma pele gostosa de se olhar. E eu garanto a vocês, vocês vão voltar a tirar fotos. Porque é o que eu mais vejo. As pessoas não percebem que elas estão envelhecendo. Elas simplesmente deixam mesmo sair nas fotos. Elas não querem mais tirar foto. E, quando a gente começa a fazer esse tratamento de rejuvenescimento, as pessoas voltam a gostar das fotos. E isso é o melhor retorno para mim. É saber que eu pude compartilhar com isso. Com saúde, beleza e bem-estar. Que é isso que eu planto. E a gente pode mudar, sim. Nós não podemos mudar a idade cronológica. Mas nós podemos mudar a idade biológica. Que é a idade, a vida da nossa pele. Com o quê? Com atividades físicas, com um bom alimento. A gente precisa... Nós somos o que comemos. Nós precisamos nos movimentar. E ir para a estética. Porque a estética tem como retardar, sim. Se você se alimenta corretamente, se você dorme, se você se movimenta. Vem para cá. Porque a gente trata mesmo e apresenta resultados. Você vai ver os resultados no espelho e nas fotos. Legal. Inclusive, gente, uma das coisas que eu quero compartilhar com você, que eu falei, não, Adri, você tem que falar isso no nosso programa. É que ela está fazendo cursos aqui na clínica. Para esteticistas, fisioterapeutas, fisioterapeutas dermatofuncionais, maçoterapeutas. Todo mundo que trabalha na área da beleza. Também não seria justo esse poço de conhecimento, né, gente? Deixar tudo para si mesma. Eu achei uma ideia fantástica, Adri, porque eu acho que compartilhar o conhecimento é uma coisa tão importante para o ser humano. Você ouvir de pessoas que não têm só o conhecimento, mas têm o conhecimento, a experiência, a prática e o resultado. Então, se para o paciente, para o cliente, já é ótimo, imagina para quem está começando a sua carreira agora, ou quem tem essa ideia, ou quem gostaria de aprender cada vez mais. Então, aqui na Adriane Borges, aqui mesmo, nessa sala de aula, nós vamos ter cursos que estão abertos ao público. Já tem data para o primeiro, Adri? Eu estou preparando, porque eu sou muito perfeccionista. Demais! Então, assim, se sair com o certificado Adriane Borges, vai sair com conhecimento, né? Porque o que eu tenho visto, sempre que eu quero contratar alguém para trabalhar na clínica, não é só o canudinho, ah, eu sou fisioterapeuta, ou eu sou esteticista. Não. Ela tem que realmente ter prática, ter conhecimento de uma massagem, de uma drenagem, de saber tocar no paciente, de como tocar, qual é o princípio ativo que deve ser usado. E a gente vê essa carência, eu vejo essa carência. Quando eu quero contratar um profissional, eu tenho que ensinar, eu tenho que dar curso para ele, para ele poder trabalhar na minha clínica. E eu acho que agora eu já passei dos 50, quase 30 anos de carreira, eu acho que está na hora de a gente compartilhar o que a gente sabe. E isso tem vindo muito no meu coração, essa vontade de passar adiante o que eu aprendi ao longo desse caminho. E estou aí, estou abrindo, estou transformando a clínica também em uma escola e quero ensinar. Um ensino com qualidade. E eu vou começar com o que eu mais amo, que é a drenagem linfática. Eu vejo muitas drenagens linfáticas que, na realidade, não são drenagens, são massagens. E estão aí, estão vendendo como ir trabalhando e atendendo o público como se fosse uma drenagem, mas a drenagem não é isso, a drenagem não dói, a drenagem não pode apertar, é totalmente diferente. E eu vou começar com a drenagem linfática, acho que em abril já vem a primeira turma, Adriane Borges. Que joia! Estou bem feliz, eu tenho estudado muito energia quântica e tudo que vai e volta. Então, eu quero passar isso para as pessoas, esse conhecimento do que eu aprendi até agora, para todos que queiram. Todo mundo vai querer. Adri, obrigada mais uma vez. É isso, gente. E nós gostaríamos de convidar homens e mulheres para vir conhecer esses tratamentos faciais. Principalmente agora, que nós estamos entrando nessa estação do ano tão bacana. Aliás, nas estações, porque o outono está aí, já estamos vivendo outono, mas o inverno. Gente, é o tempo ideal para fazer os tratamentos faciais. Homens e mulheres adoram malhar, adoram ficar lindos de corpo, mas, gente, quem chega primeiro é a face. Então, trate dela com carinho. Venha para a Adriane Borges conhecer os tratamentos, fazer um orçamento sem compromisso, que eu tenho certeza que você vai adorar. Transcrição e Legendas Pedro Negri. E aí